Dizem-nos que a Mariana e o Diogo são finalistas numa competição de trabalhos manuais. Para a ronda final, cada um deles vai escolher aleatoriamente um cartão sem repor, que revela o material principal a ser usado no trabalho. Aqui estão os cartões. E temos aqui, então, vários cartões que vão determinar qual é que vai ser o material principal a ser usado por cada um deles. Depois diz aqui, a Mariana e o Diogo querem ambos obter seda como material principal. A Mariana vai tirar primeiro, seguido pelo Diogo. Qual é a probabilidade de nenhum concorrente tirar seda? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem calcular, então, esta probabilidade. Muito bem. Então, nós queremos calcular a probabilidade de nenhum dos concorrentes tirar seda. Vamos escrever isso aqui. Queremos calcular a probabilidade... Bom, queremos calcular a probabilidade da Mariana não tirar seda, que vamos representar assim, desta forma. Mariana não tira seda. E o Diogo não tira seda. Queremos calcular a probabilidade de nenhum deles tirar seda. Isto vai ser igual a quanto? Bom, nós sabemos que isto vai ser igual à probabilidade da Mariana não tirar seda, multiplicada pela probabilidade do Diogo não tirar seda, sabendo que a Mariana não tirou seda. Isto representa aqui a chamada probabilidade condicionada. Qual é que é a probabilidade do Diogo não tirar seda, sabendo que a Mariana não tirou seda? Bom, vamos calcular aqui estas probabilidades. Primeiro, qual é que é a probabilidade da Mariana não tirar seda? Bom, há aqui 6 cartões e em 5 deles não há seda. Portanto, qual é que é a probabilidade? Vão ser 5 casos, digamos, favoráveis sobre 6 cartões, 6 cartões possíveis. Então, vai ser 5 sextos. Agora, vamos ver qual é que é a probabilidade do Diogo não tirar seda, sabendo que a Mariana não tirou seda. Bom, nesta situação, nós já sabemos que a Mariana não tirou seda. A Mariana já tirou o seu cartão. Portanto, agora, já só lá estão 5 cartões em vez de 6. Por outro lado, nós sabemos que a Mariana não tirou seda. Portanto, o cartão de seda continua lá. Portanto, vai haver 5 cartões e vai haver seda num deles. Mas nos outros 4 não vai haver seda. Portanto, os casos em que o Diogo não vai tirar seda, sabendo que a Mariana não tirou seda, vão ser 4 em 5, em 5 possíveis, em 5 cartões que ainda lá estão. E é importante reconhecer aqui que temos, neste caso, dois eventos que não são independentes. Eles são dependentes. A probabilidade de não sair seda ao Diogo vai ser dependente de ter ou não sair de seda à Mariana. E é por isso que aqui aparece um valor diferente daqui. Se a probabilidade de não sair seda ao Diogo fosse independente da probabilidade de não sair seda à Mariana, então esta probabilidade aqui, esta probabilidade condicionada, iria ser igual à probabilidade de não sair seda ao Diogo. Este seria, por exemplo, o caso em que a Mariana retiraria um dos cartões, via se era seda ou não, e depois voltava lá a colocar o cartão, e depois o Diogo iria retirar, ao acaso, um dos 6 cartões de novo. E, portanto, nessa situação, aqui, estes acontecimentos seriam independentes. Mas não é o caso aqui. Aqui estão-nos a dizer que a Mariana tira um cartão, mas não coloca lá. Diz aqui, sem repor, sem reposição. Portanto, aqui, estes dois valores são diferentes. Quanto é que isto dá? Bom, este 5 corta com este 5 e fica 4 sextos, ou seja, 2 terços. E aqui temos a nossa probabilidade.